Olá, bom dia. Pitangui hoje amanheceu triste porque mais uma pessoa de bem, honesta e trabalhadora foi vítima da criminalidade. No fim da tarde de ontem, o comerciante Ronaldo, de 41 anos, dono de uma mercearia ali na Avenida Antero Rocha, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento. Segundo a polícia militar, dois homens armados tentaram assaltá-lo, mas Ronaldo teria reagido e talvez por isso os ladrões atiraram várias vezes contra ele. Os bandidos fugiram, não se sabe se eram adolescentes ou se eram adultos. Pitangui, uma cidade reconhecida por sua tranquilidade, está cada vez mais assustada com o crescimento da criminalidade e da violência e a sociedade está cada vez mais revoltada com isso. Daí, gente como Ronaldo, sem qualquer histórico de violência, passa a querer fazer justiça com as próprias mãos, o que acaba sendo um erro, pois pode terminar de forma trágica, como aconteceu com esse nosso amigo. Com essa tragédia, não nos resta muito a não ser oferecer solidariedade à família do nosso querido Ronaldo. Muita força para vocês nesse momento de dor tão inesperado. Um bom dia a todos.